Fala pessoal, beleza? Aqui é o canal Zumbi do Ubuntu e hoje vamos mais com um vídeo. Primeiramente eu estou mostrando para vocês, se quem gosta de vídeos com live action de jogos, gostaria que se inscrevesse nesse canal aí, é de um colega meu, uns parceiros. Então se puder dar uma ajuda para eles, vou deixar aqui o link na descrição, vocês estão vendo o vídeo rodando aí, certo? E seguido aí com 10 sistemas operacionais que estão atualmente rodando para Raspberry Pi, no caso desse ano de 2019. O link também para vocês acessarem tanto o site quanto os vídeos que está descrito aí no vídeo aí, que será para mais adiante, estará aqui na descrição. Se curtiu, deixa o like e a gente se vê até a próxima. Valeu! Siga! 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 Tchau. 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 If you found the video useful don't forget to like and subscribe and check back for further videos on Kodi or Openelec. Thanks. Tchau. 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 . 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 para acessar o menu, para ir para o quit, e você tem que restartar a emulação para que esses mudanços possam ser feito. Depois de ser restartado, você pode ver aqui que agora todos os jogos que... Ubuntu Core Ubuntu Core è una versione di Ubuntu costruita per dispositivi IoT sicuri. Il sistema è stato disegnato completamente per creare una versione Linux embedded più sicura possibile attorno a Snap, quindi per cercare software, installarlo, aggiornarlo, e così via, non potrete usare APT o altri gestori, ma appunto c'è Snap, che alla fine è anche molto semplice da usare, ad esempio è possibile cercare pacchetti come NexClub. Grazie a tutti, grazie a tutti. Obrigado.